Aí amigos do YouTube, tudo beleza? Estamos aqui já em Piracicaba E agora vamos no bairro Monte Alegre Pra quem aí não conhece, Monte Alegre é um bairro histórico da cidade Tem aí construções de engenho bem legais Antigas, muito bonitas E o legal é que elas estão sendo reaproveitadas Então o pessoal tá fazendo restaurante Usa os salões pra eventos Então tá muito interessante Uma estradinha curta também, muito bonita Vocês podem ver aí a vegetação É muito fácil acessar aqui Você pode acessar pelo Distrito Industrial Sentido Rio das Pedras Quando está na SP304 Sentido Piracicaba Ou quando chega em Piracicaba Pela Exalc Então chegou ali na Exalc Entra à direita Sentido Aeroclube É um lugar bacana, gostoso Fácil acesso Tem cervejarias artesanais aí Pra quem gosta de apreciar uma cerveja artesanal Bem bacana Aqui tem uma fábrica de papéis Ali fica a Hyundai Pra quem não sabe A fábrica da Hyundai Que faz o HB20 Fica aqui em Piracicaba Uma estradinha super tranquila Fácil acesso Encontrei muitas placas De animais atravessando a pista Mas vocês podem ver Que é bem cercado aqui Mas vai saber né Às vezes dá louca Em alguma capivara E ela sai pulando a cerca Um amigo da BMW Tá curtindo bastante Eu tô batendo bastante papo Com a esposa Eu optei em vir Pela Exalc Porque a qualidade do asfalto é melhor Se você vem Pela estrada Que dá acesso a Rio das Pedras É bem ruimzinho o asfalto Tem uma Uma igrejinha Uma capela Que fica no alto de uma colina Aqui no bairro Monte Alegre Uma colina Com grama Uma capela particular Muito bonita Muito bonita Extremamente cara Para casar Mas é muito bacana Mas segue um estilo neoclássico por dentro E aqui estamos no bairro Monte Alegre Vocês podem ver que o solo Vocês podem ver que o solo é de paralelepípedo Como eu deixei a suspensão da Tracer firme Então eu vou sentir um pouquinho mais esses paralelepípedos Então minha voz vai sair tremida Mas tudo bem Com a capela ali Que show Tem um laguinho aqui perto da capela Para que possam ver O visual dela Olha lá Lá no fundo Beleza? Valeu pessoal Lá no fundo